Boas pessoal, passem na loja mais dois jogos, onde é que vocês podem encontrar jogos de retro atual e os jogos que estamos a jogar aqui no canal. É uma excelente loja, tem um bom atendimento e além disso, podem ajudar com o canal ou lá a comprarem jogos. Link de baixo na descrição da página do Facebook da loja. Obrigado a todos! Esperamos que o desafio de hoje seja perfeito em termos de qualidade para compensar uma tarde que se está a começar a tornar, eu diria que imperfeita. Os patrionistas não estão de acordo em relação às provisões, mas a mim parece que ainda vamos ter águaceiros durante o período de jogo. Um excelente palco para uma partida de futebol, tem um aspecto muito, muito agradável. E se só nos acompanham, até agora ainda não perderam nada. Olha o remate! O guarda-guerro estava lá! E não encontra ninguém! Não consegue chegar ao passe! Herrera! Quiquinho! Jesus Corona! Consegue ganhar terreno pela direita! Jesus Corona! Como ele entrou e fez de cabeça! Gol! É do Porto! Este é um gol para nunca mais me esquecer na vida! O Porto extraia o marcador! Atacou, ressalto e marcou! Há coisas no futebol que parecem acontecer por acaso. A bola foi ver com ele e foi só empurrar. Era um gol para nunca mais me esquecer! A bola foi. Não cañas errou! Ele tá Bakaliana bertolganizando o mungkin anno. Cê é um gol para nunca! Cê é um gol pra nunca mais desición para ficar. Abrem o marcador nos primeiros 15 minutos. Chuva, chuva, chuvinha. Cá está ela. Brahim. Raul bonito. Brahim procura um colega com o cruzamento. Tenta colocar nas costas. Segue para a cara do golo. Vai sair o tiro. Já está. Golo. E está feito o empate. Tudo em aberto outra vez. Regressamos ao jogo. O empate no marcador. É um jogo de parada e resposta. Nenhuma equipa está a conseguir impor o seu futebol. Está tudo empatado de novo. Total incerteza do resultado. Aquela bola vai para a zona central. O defesa estava muito concentrado. Tirou a bola da zona de perigo. Passe longo lá para a frente. Vai tentar criar perigo junto à faixa direita. O chupo podia fazer tudo sozinho. Danilo Pereira. Danilo Pereira. Maréga. Bom posicionamento dos defesas. Indecisão no momento do passo por parte dos integrantes. Só podia acabar assim. Francisco Ramos. Continua a conquistar metros de relva com a bola nos pés. Maréga. Tenta rascar pelo flanco. Alex Teles. Ganha terreno pelo flanco esquerdo. Jesus Corona. O Santos com a rara bola. Foi uma boa corrida na direção da baliza. Mas os defesas não estavam a dormir. Boa intercessão. Percebeu o perigo com o rosto no sítio certo. Brahimi. Joga para diante. É um passo da qualidade. Continua sem a oposição. Cruza de novo. Maréga. Bom corte a afastar o perigo. Vai tentar o tiro. Não foi um mau remate. Mas era difícil dar gol. Podia ter construído mais o lance. Traz a bola para o guarda-redes. Joga bem lá para a frente. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. Tiquinho. Brahimi. Bota-se aí no tiro. Golo. É do Porto. Um golo separa as equipas antes do intervalo. Os defesas estenderam a passadeira vermelha e ele não desperdiçou. O passo foi perfeito. Descobriu o jogador completamente isolado. Foi fácil fazer o golo. Agora tem um golo de vantagem. Bukhra. Procura alguém mais adiante. Lance travado em falta. Acho que o árbitro só quer chamá-la atenção. Falha o desarme e comete falta. Pode estar em sarilhos aqui. O árbitro fala com ele, mas vai apenas adverti-lo. Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas. Atira direto. Só este golo vale o preço do bilhete. Fantástico. Grande golo. É um golo fantástico. Esta equipa está a demonstrar muito caráter. Nunca desiste de chegar ao golo. É um lance de grande classe. É ele que quando avançou para a bola já sabia exatamente onde a queria colocar. Está reposta à igualdade de novo. Faltou cultura tática para segurar a vantagem. A equipa relaxou após o golo e acabou por fazer. Manda uma bola comprida. O apito árbitro assinado ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. O Porto está a contribuir da melhor forma para este grande jogo. Tudo muito aberto, disputado. Golos para todos os gostos. Dois golos para cada lado. Esperemos que haja mais na segunda metade. Segunda parte já em andamento. O Porto manteve um ritmo muito forte. Não simplesmente não conseguiu finalizar com qualidade. Se conseguirem trazer para a segunda parte esta mesma ligação rápida de setores, também a mesma intensidade de jogo, o golo vai aparecer. Recebe na zona proibida. Recebe a bola e pode criar a certa remate. O guarda-rede chamou-lhe um figo. Isola o colega com este passe. Danilo Pereira. Joga mais para a frente. Rápido a recuperar a bola. Ocran. Chegou a bola. Depois não conseguiu nada pela parte. Tenta meter lá na frente. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. A defesa foi apanhada em contrapé. E vai fazer um passe comprido lá para a frente. Tenta abrir uma brecha na defesa. Corta o passe. A ideia era boa. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Passa muito perigoso. Valdem lançar o contra-ataque. Brahim assistiu um dos golos nesta partida. Brahim. Faste tudo errado. Lança interrompido. O árbitro assinala falta. Brahim. Avança sozinho. Foi mais forte que o adversário. Tiquinho. Se há aqueles vídeos de rir da internet. Conversa-se muito junto ao banco e parece que vai haver uma substituição. Bola passada muito para a frente. E sofre falta. Parece que o barco só quer adverti-lo. Talvez para dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo. Joga comprido, mas a bola não chega ao destino. Alex Tell avança a todo lugar pela esquerda. Tiquinho. Marega. Bolo é do Porto. Aqui o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. Bolo se para as duas equipas. Agora têm que tomar opções táticas. Poste-bola, contra-ataque, tentar aumentar a vantagem. O treinador é crucial nesta fase do jogo. Bucra tenta isolar o... Vai atirar para a beleza. Ressalta no poste. Não faz golo e o erro pode sair muito caro à equipa. A equipa não acusou o golo. A continuar assim vai equilibrar rapidamente a eliminatória. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Mete por cima das defesas. Bom, agora a seleção mais natural é a equipa de forçar tudo no ataque. A equipa continua em desvantagem. Não tem nada a perder. E sai um passo longo lá para a frente. Boa progressão com a bola nos pés. Será que vai criar perigo? E o ataque acaba com aquela recuperação de bola. Recebeu a bola. Vai sair o remate. Maréga. Tenta novamente. Pode cruzar. Tira o cruzamento. Vai lá ao terceiro andar. Foi uma boa defesa. Esta é daquelas defesas que vai ser das melhores do ano. O Porto tem tudo a seu favor para vencer a partida. Não é hora de pensar com a bola. O tempo urge para fazê-la chegar à outra baliza. Excelente. Passe. A oportunidade. Isto foi um disparate. O árbitro chama o jogador e mostra o amarelo. O árbitro trapita e este jogo está terminado. Apesar de terem demonstrado algumas fragilidades defensivas, o que não deve ter agradado nada ao treinador, conseguiram fazer o suficiente para ganhar. Achas que o jogo merece muitos comentários, Luiz? É um resultado...